Música Oi pessoal, eu sou o Fabrício da McKinsey, estou aqui no Festival UOL, a gente vai falar de inovação e vai perguntar para os meus colegas aqui de palestra, o Fabio e a Lina, o que é inovação para eles e como é que eles imaginam a situação da inovação do Brasil nesse momento. Então vou passar aqui a bola. Eu acho que a inovação no Brasil é a raiz da nossa sociedade, a capacidade de se adaptar com a dificuldade, com a falta de material, com a falta de estrutura, com todas as complexidades que a gente tem aqui, que é muito diferente de muitas outras partes do mundo, isso está enraizado na gente. Então eu tenho um grande amigo que outro dia fez uma palestra sobre o uso da garrafa PET nas comunidades no Rio de Janeiro. Então a capacidade de você transformar uma coisa que é cotidiana na gente, da gente, do nosso dia a dia, em uma ferramenta que pode ser usada de milhares de formas diferentes. Então eu acho que isso é inovação, é a capacidade de você transformar o que está à sua volta para que o seu dia a dia fique mais fácil. Eu acho que o brasileiro é muito, muito bom nisso. Muito bacana. Lina, qual a tua versão da inovação no Brasil? Acho que tem uma lista de palavras que a gente tem que tomar muito cuidado para não serem mal usadas. Tipo Deus, liberdade, amor, democracia. Acho que inovação está mais ou menos por ali. Porque quando você tenta trabalhar com inovação no Brasil, as pessoas têm sempre uma ideia, que para mim parece um pouco equivocada, que você tem um problema para resolver. E aí esse problema tem um caminho muito linear de como você vai resolver este problema. E isso me parece equivocado, porque às vezes a inovação pode vir de acidentes, de erros, de percurso, de descobertas inesperadas, de experimentação. E quase sempre quando as pessoas me veem com uma ideia, ah, vou abrir uma startup. Ah, do quê? Ah, é tão difícil pegar um táxi em São Paulo, vou abrir um, criar um aplicativo para pegar. Ok, eu uso, é maravilhoso, é lindo. Mas sempre me dá a sensação que as pessoas estão tentando usar uma ferramenta de ontem para resolver um problema de anteontem. E eu sou uma artista. Então eu estou preocupada em criar o problema de amanhã. Eu quero entender como... A gente estava tendo uma conversa antes de você chegar, eu e o Fabio, sobre o futuro com os computadores. A gente estava com aquela visão apocalíptica, de que às vezes as máquinas podem dominar o mundo, o ser humano e etc. E eu fiquei pensando que é engraçado, eu não penso que no futuro vão existir computadores. E talvez justamente porque eu estou muito mais envolvida em trabalhar hoje com biologia sintética. Que eu falo assim, gente, transformar o corpo, as células, enfim, os organismos vivos em grandes máquinas que têm um poder computacional muito maior do que, enfim, essas que a gente tem à base de silício, ainda mais com uma revolução como o grafeno que a gente está vivendo no momento. Enfim, mas como artista eu estou mais interessada em fazer experimentos de material. E aí qual que é a minha questão? A minha questão é que, especificamente trabalhando no Brasil, eu trabalho com o tempo, e tempo é muito caro, porque o juro é muito alto, e os juros correm em função do tempo. Então ninguém quer investir em tempo, ninguém quer perder tempo, ninguém quer fazer experimentos, ninguém quer correr acidentes. Então acho que tem várias questões para a gente pensar quando a gente pensa em inovação no Brasil. Mas você ainda não falou nada, Xuxu. Na verdade eu queria fechar essa conversa com um comentário. Eu estava vendo uma reportagem na Wired, que é uma revista muito bacana, não sei se pode falar a marca, né? E eles estavam falando de como a inovação está acontecendo nos Estados Unidos, não só nos centros, mas em todo o país. Então eu queria compartilhar um pouco do meu sonho em relação ao Brasil. Eu acho que a inovação ainda está muito concentrada em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, talvez um pouco no Sul, um pouquinho no Nordeste. Mas será que a inovação vai acontecer no Brasil? Porque o brasileiro, como o Fábio estava falando, é tão inovador, tão criativo, né? A inovação tinha que acontecer no país inteiro. Então acho que a gente ainda tem um caminho para percorrer, para ser mais inovador com o país e usar todo o nosso potencial criativo. É isso. E aí E aí Obrigado.